Alguns exercícios de yoga com Jorge Almeida. É apresentação nesse momento aqui no centro de Patinga. Yoga são movimentos suaves de relaxamento. A yoga é um exercício praticado para o corpo humano. Chega pertinho de mim. Para o corpo humano. No mundo inteiro, exercícios de yoga são feitos por pessoas que querem ter um corpo presente. Isso é bom para o alongamento, né? Alongamento, pessoa que levanta cedo, né? Se alongar, alongar, é bom para os músculos, os tendões, para a coluna. Vou fazer mais passo a passo. Fica todo mundo com Deus. 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 Fica todo mundo com Deus.